Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje resolvi trazer para vocês um tutorial de maquiagem para pele morena. Lembrando que eu não sou nenhum profissional, vou estar fazendo a maquiagem aqui do jeito que eu sei fazer e para isso eu chamei a minha amiga para ser minha modelo, para conseguir estar fazendo passo a passo, porque eu acho mais fácil eu estar mostrando em outra pessoa do que em mim mesmo e é até melhor que vocês estarem vendo. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, sou likezinho que me ajuda bastante na divulgação, tá bom? Agora vamos para o vídeo. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês a minha modelo de hoje. Oi gente, muito prazer, eu sou Maria Clara, eu também sou youtuber e tenho um canal que fala tudo sobre empreendedorismo no mundo das unhas. Vou estar deixando o link daí na descrição para vocês ir lá e clicar e conhecer o canal dela, tá bom? Vou começar mostrando antes dela para vocês verem, então fica até o final para ver o resultado final dessa maquiagem. Vou iniciar agora passando esse primer da Ruby Rose para preparar a pele para estar recebendo a base. Comece aplicando o primer em partes diferentes dos rostos e com movimentos circulares, vai espalhando o produto até ele sumir. Agora eu vou estar aplicando essa base, lembrando que a base tem que ser da tonalidade, da cor da pessoa. Do mesmo jeito do primer, vamos espalhar a base em partes diferentes do rosto e com uma esponjinha, vamos espalhar o restante do produto que sobrou até cobrir toda a pele. Agora eu vou estar começando a preencher a sobrancelha com essa paleta aí da Ruby Rose e vou estar usando esse pincel aqui para estar penteando a sobrancelha e esse aqui para estar aplicando o produto. Vou começar passando o fixador que já vem na paleta para melhor receber o pigmento para as sobrancelhas ficarem com a correção perfeita. Vou estar agora misturando esses dois tons para que a sobrancelha não fique com a correção nem muito clara e nem muito escura. Vou estar fazendo o contorno agora com esse corretivo aqui e esse pincel aqui chanfrado para ficar melhor a marcação na sobrancelha. Não tem segredo nenhum, é só passar em volta das sobrancelhas e tomar muito cuidado para não passar por cima do pigmento que foi aplicado. E olha a diferença que dá quando faz o contorno em volta da sobrancelha. Agora com o pincelzinho chanfrado vamos espalhar o produto que foi aplicado. Agora vamos iniciar na parte dos olhos já deixei um pronto para o vídeo não ficar muito longo. Vou estar usando essa paleta aqui da Engel Cosmetics e vou estar iniciando com os dois tons mais claros esse mais rosadinho e esse mais branquinho. Com movimentos circulares comece aplicando o tom da sobra que você escolheu lembrando se for uma maquiagem mais escura ou uma maquiagem mais clara não importa. Sempre vai espalhando com movimentos circulares para ficar bem esfumadinho e não ficar com aquela marcação que não fica muito legal nas maquiagens. Troquei de paleta para estar usando esse pretinho para estar fazendo a marcação no canto dos olhos para estar recebendo o delineado. Vou estar passando agora esse brilho acho que não dá para vocês estarem vendo para a maquiagem ainda ficar mais bonita mais brilhante eu adoro os brilhos na maquiagem deixe nos comentários se vocês também gostam fiz a aplicação no outro canto dos olhos não indo muito para o fundo. Agora eu vou estar fazendo o delineado gatinho que é outra coisa que eu gosto na maquiagem para mim faz todo o diferencial na hora que vou estar aplicando os cílios portícios deixe nos comentários se vocês também gostam. E olha como que ficou o delineado gatinho as sobrancelhas estão um pouco marcadas que eu deixei para estar corrigindo elas no final da maquiagem. Agora eu vou estar passando esse pó aqui e vou estar usando esse pincelzinho bem gordinho apenas para estar tirando o brilho que cai sobre a pele. Agora eu vou estar fazendo a aplicação do iluminador sobre as maçãs do rosto para dar aquela iluminada na maquiagem para ficar ainda mais bonita vou estar misturando essas duas cores aí que eu mostrei para não ficar com um tom nem muito forte e nem muito claro. E para finalizar a maquiagem vou estar passando esse batom aí bem rosadinho para combinar com os tons da sombra que eu usei nos olhos mas também você pode usar colocando um batom vermelho um batom mais escuro que fica mais lindo ainda. Vou estar também passando esse gloss aqui da Max Love ele é perfeito para mim também faz todo o diferencial na maquiagem para estar dando aquele brilho na boca. E esse foi o resultado final da maquiagem espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial deixe nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos que como esse muito obrigada por assistir até aqui e até meu próximo vídeo tchau 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 tchau